No capítulo 386, segunda-feira, 14 de maio, Bárbara e Freira decidem fazer uma rota alternativa das freiras e demais colegas da escola que estão em passeio em um parque. Ribeiro revela para Peixoto que a ID está mudada e arrependida. Adolfo recebe a ID no apartamento dos Lários e a mulher se emociona. O homem diz não conseguir pensar em mais ninguém. Bárbara perde os óculos em um brinquedo alto e fica assustada. A ID elogia a comida preparada por Adolfo, enquanto o homem conta que está apaixonado por ela. Adolfo comenta que Gustavo está separado de Cecília por conta de algumas fotos que devem ser frutos de uma armação para separá-los. A ID vê as fotos e diz para Adolfo que lembra que a mulher das imagens esteve em sua casa para falar com Flávio. Os dois vão correndo para a casa dela, pois a ID possui uma gravação do acontecido. O empresário pede para falar com Cristóvão e diz que os árabes estão de voltas ao Brasil e querem falar com ele, desde o último contrato. Cristóvão não entende o ocorrido, pois quem fechou o negócio com os árabes foi o homem que usou o nome dele em vão. Cristóvão então finge que sabe de tudo para poder provar que é inocente para Gustavo. A ID mostra o vídeo com o áudio da negociação de Flávio para separar Cecília e Gustavo. A mulher pede para Adolfo mostrar o vídeo para Gustavo e Cecília, pois possui a obrigação de fazer o que é certo. Bárbara é resgatada com a ajuda de Dulce Maria e fica chateada que Frida lhe largou sozinha. Bárbara abraça Dulce e lhe agradece. Inácio e Diana anunciam para Zeca e Miguel que eles vão gravar um CD por uma gravadora. Cristóvão conta para Cecília e Fátima sobre os árabes, para confirmar que Leonardo esteve por trás de todo o golpe na Recafé. Cecília vai até a casa de Stefânia para conseguir fotos de seu casamento com o objetivo que os árabes indiquem para Cristóvão quem foi fechar o contrato se passando por ele. A ID expulsa Flávio de casa. Flávio ameaça agredir a mãe, mas Adolfo aparece e intervém. No capítulo 387, terça-feira, 15 de maio, a ID diz ao filho que não pode conviver com alguém que fez e faz tão mal aos outros. Flávio chora, diz que a mãe vai se arrepender e que ele voltará para se vingar. Gustavo conversa com o padre Gabriel e revela que ficou sabendo que Leonardo mandou mais do que devia na empresa, em sua ausência. Lulu conta para Dulce Maria o que escutou sobre a separação de Gustavo e Cecília. A ID e Adolfo vão até a casa de Fátima para falar com Cecília. Eles revelam que possuem provas de que Gustavo não fez nada e tudo foi uma armação de Flávio. Mais tarde, Flávio vai ao apartamento de Leonardo, diz que o jogo virou e que ele tem até o final do dia para lhe entregar muita grana para ele ir embora. Caso contrário, irá revelar para Gustavo toda a verdade sobre Flávio. Madre superiora conversa com a mãe de Frida para contar sobre o comportamento dela. Cecília vai atrás de Gustavo para pedir perdão ao esposo e diz que foram vítimas de um golpe. Cristóvão diz que não compreende a mando de quem Flávio está agindo. A ID lembra de uma visita feita por Leonardo assim que Nicole morreu, ameaçando eles. Cristóvão percebe então que está tudo claro e que Leonardo sempre esteve por trás de tudo usando o Flávio. Gustavo e Cecília se beijam. Silvana diz para Leonardo que Flávio não para de ligar atrás dele. Leonardo é rude com a secretária que desconfia. No capítulo 388, quarta-feira, 16 de maio, Cecília diz que ama Gustavo antes de ir para o colégio. Leonardo fica até mais tarde na empresa e rouba joias e dinheiro do cofre da sala de Gustavo. Dulce Maria pergunta para Cecília se é verdade que ela se separou de Gustavo. Cecília diz que os dois se desentenderam, mas já está tudo bem. Cristóvão descobre que Flávio falou em seu nome com os árabes. Cassandra é rude com Stefânia e diz que ela espera três filhos de Victor para segurar o casamento. Stefânia pergunta o motivo da garota ser falso com ela. Cassandra surta e tenta forçar Stefânia a cantar com ela parabéns pelo aniversário da falecida mãe da garota. Cassandra grita com Stefânia que dá uma bofetada na garota antes de desmaiar. Flávio obriga Silvana a dar acesso para ele na empresa. A sós, Flávio conta o dinheiro entregue para o Leonardo. Silvana chora ao escutar atrás da porta Flávio revelar fato por fato das armações dele. Cassandra fica preocupada com Stefânia e tenta conseguir ajuda. Flávio vai embora, mas diz que em breve volta para pegar mais. No capítulo 389, quinta-feira, 17 de maio, Cassandra consegue falar com o pai e diz que Stefânia está no hospital após desmaiar. Cassandra se sente culpada pelo ocorrido. Frida se nega a pedir desculpa para Bárbara. Silvana telefona para Cristóvão, diz tudo o que escutou de Leonardo e conta estar apavorada. Cristóvão pede calma para Silvana e diz que só assim vão conseguir desmascarar Leonardo. Gustavo chega na sala de Leonardo no momento em que Cristóvão diz que já sabe toda a verdade sobre o homem. Franciele se desfaça como outra mulher para descobrir se Silvestre realmente ama apenas ela. No hospital, o médico avisa Vitor que Stefânia já está acordada, mas está sendo monitorada. Cristóvão conta tudo o que sabe para Gustavo e Leonardo tenta dizer que é mentira do advogado. Silvana entra na sala, pede para o chefe acreditar em Cristóvão, pois Leonardo está mentindo. No capítulo 390, sexta-feira, 18 de maio, Leonardo foge da empresa e empurra Adolfo, que estava chegando no lugar, também para alertar Gustavo. Em seguida, emocionado, Gustavo pede perdão para Cristóvão e implora para que ele volte a trabalhar na empresa. Gustavo abraça o amigo e os dois reatam. Franciele consegue sua prova de amor, perdoa Silvestre e os dois se beijam. O médico avisa Vitor que Stefânia e os bebês estão fora de perigo. Rogério conversa com Cassandra, que está se sentindo culpada. O garoto pede para ela não ir embora e mostra um vídeo de agradecimento feito por Stefânia. Os dois se beijam. O garoto pede para ela não ir embora.